Música Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira 24 de janeiro. O presidente Michel Temer está em Davos na Suíça e agora pela manhã ele discursou na sessão plenária do Fórum Mundial Econômico. Encontro que reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. O presidente falou sobre as reformas que estão mudando o país e garantindo seu crescimento econômico. Este é o novo Brasil que podemos hoje apresentar. O Brasil da responsabilidade, não do populismo, do diálogo, não da inteligência, da eficiência, não da burocracia. Permitam-me dizer-lhes, sem nenhum rodeio e com convicção absoluta, nós completaremos nossa jornada. O Brasil, que vai às ondas de outubro, sabe que a responsabilidade dá resultados, traz equilíbrio de contas, crescimento e empregos, viabiliza políticas sociais. Aliás, hoje, os principais atores políticos e econômicos convergem em que não há alternativa à agenda de reformas que estamos promovendo. O espaço para uma volta atrás é virtualmente inexistente. Nosso próximo passo, aliás, depois das reformas todas feitas, é consertar a previdência social. Tarefa para a qual nós estamos muito empenhados e cada vez mais o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. Nosso país, como disse antes, saiu mais forte da crise e retornou ao trilho do desenvolvimento. Agora, que as grandes economias voltam a crescer simultaneamente, estamos dando e daremos cada vez mais a nossa contribuição. Por isso, eu retorno às palavras iniciais. Ou seja, o Brasil está de volta. E convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil. Não se arrependerão. Após o discurso, o presidente Temer retornou ao hotel onde está hospedado em Davos e, ao ser abordado pelos jornalistas, disse que sentiu uma plateia muito atenta às suas palavras e que recebeu um forte elogio do fundador do Fórum Econômico, o economista Klaus Schwab. O índice de confiança do empresário do comércio se manteve no início deste ano. O índice de confiança do empresário do comércio atingiu mais de 110 pontos em janeiro de 2018. O índice se manteve acima da zona de indiferença, que é de 100 pontos. Na comparação com o dezembro do ano passado, o indicador evoluiu 1,1%. Em relação a janeiro de 2017, o aumento foi de 15%. Para a CNC, a melhora gradativa das condições econômicas, o recuo das taxas de juros, a reforma trabalhista e a queda da inflação proporcionaram uma elevação da confiança do empresário. O economista Bruno Fernandes informou que o aumento das vendas é um dos fatores que contribui para manter a confiança do empresário. O que motiva o ultimismo do empresário é a reação das vendas. As vendas no varejo, elas vêm crescendo nos últimos meses. A gente pode dizer que o cenário mais crítico da crise para o setor ficou para trás. Os anos de 2014 a 2016, as vendas só fizeram cair. E já na virada do primeiro para o segundo semestre do ano passado, começou a haver uma reação positiva das vendas. As vendas começaram a aumentar. E para a confiança do empresário, esse resgate das vendas foi fundamental. Então, a gente pode dizer que a confiança do empresário hoje está mais alta, está mais elevada, porque as vendas voltaram a crescer. E vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenope, que tem os detalhes sobre a agenda do presidente da República, em exercício, Rodrigo Maia. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos. É isso mesmo, Carol. Olha, nesta quarta-feira, agora é pela manhã, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, se encontra com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. À tarde, Rodrigo Maia se reúne com o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, César Borges. Em seguida, tem reunião com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, juntamente com o presidente do PRB, Bispo Marcos Pereira. E no final da tarde, Rodrigo Maia se reúne com o presidente do Centro de Liderança Pública, Fábio Barbosa. Bom, e agora falando sobre reforma da Previdência, Carol, o governo mantém a disposição de votar a reforma da Previdência em fevereiro. A informação foi dada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que falou à imprensa ontem à tarde aqui no Palácio do Planalto. Vamos ver. Nós queremos reafirmar de forma periptória a decisão e a disposição do governo em votar a questão da reforma da Previdência ainda no mês de fevereiro e nos dias estabelecidos na agenda proposta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ou seja, nos dias 19, 20 e 21. Se iniciando a discussão, nos dias 4 e 5 de fevereiro. Qualquer notícia em contrário, ela não tem sinergia com a realidade. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa hoje da reunião plenária do Conselho Federal em Farmácia. Quem traz informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é a repórter Cleide Lopes. Bom dia, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Daqui a pouco, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa aqui em Brasília da reunião de número 466 da plenária do Conselho Federal em Farmácia. Durante esse evento, será lançado o programa Cuidados Farmacêuticos no SUS. Esse programa é voltado ao uso racional de medicamentos e visa ampliar o acesso à população aos medicamentos. além da assistência permanente de um farmacêutico pelo Sistema Único de Saúde. Carol, por enquanto, é o que nós temos por aqui, ok? Obrigada, Cleide. Bom trabalho para você aí. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto